Fala galera, você que não me conhece, meu nome é Toguro, tem um canal no YouTube chamado Em Busca do Chip Inexplicável, montei uma casa marombra pra receber meus amigos, pra receber atletas, pra fazer um conteúdo, pra produzir algo, né? E a casa hoje abriga oito pessoas, tem oito camas e nesse vídeo eu vou ter que comunicar uma coisa difícil, né? Pros integrantes que estão na casa, fideliza um like, curte a vinheta e acompanha aí. Lembrando que é três e meia da manhã, realmente eu preciso dar esse recado pra eles, né? Vou ter que acordar os Tchola primeiro, né? Porque eles são integrantes também da casa, vamos ver se eles estão acordados dormindo. O que você tá fazendo, pai? Nada. Cadê o Beto? O Beto tá no banheiro. Fazendo. Cagando lá. Puta filha do caralho. Vai lá pra casa maior. Sei não, o que vai acontecer? Não sei sério, pai. Chama o Beto pra ir lá. Espera. Ei, Beto, ouviu? Foi, Beto. Foi nada. Você vai lá ver também a história que tem que falar? Não. Vai lá, tem todo mundo aí. É sério, então. Tem um bagulho pra falar pra galera aí, véi. Aconteceu uma parada aí. Olha isso aí. Hã? Você que não acompanha, galera, esse é o meu patrocinador da Farmaforma. Ele tem um canal no YouTube também. Eu vou dar um comunicado pra ele também. Pai, vamos ali. Tem um recado pra dar pra casa, Maromba. Bora lá. Bagulho sério mesmo. Pesado? Pesado. Vai editar hoje esse vídeo, véi. Tá se conta é sério. Trabalhar três e meia da manhã. Você fala com a galera que tá andando a quebrada três e meia da manhã. Ninguém bota fé, né? Quem bota fé, hein? O cara tá lá no Morumbi. Ele não anda na rua igual nós aqui. Ele não anda nada, pai. Olha lá. O que comanda é o Toguris, véi? É nada. Moleque, se chama a comanda aí. É perigoso aqui, tchau. Mais um mês. Ontem o cara ia me trombar e eu ia me rapidão. Queria te trombar, o cara? O cara veio assim, viu? Eu quero ver a reação da galera, hein? Vamos ver o que vai dar isso aí. E aí, pai? Vamos acordar, rapaziada. Vamos lá pra falar isso aí. E aí, pai? Tem que ir lá. Vai acordar, rapaziada. Já tá sabendo. As únicas pessoas que estão sabendo da casa é o Aquila e o Vesgo. Pai, pode te chamar de Vesgo? Pode, mano. Já era agora. Vini Vesgo. Já era, né, pai? Vini Vesgo. Dois Vesgos. Os Vesgos que venceram. E como é que nós vamos acordar, rapaziada? Tranquilão, pá? Acho que o clima não é tenso, não é bom nem brincar com isso, não é? Acordar de boa? É, mano. Eu tô arrepiado, tô com a chora. Mano, eu acho que podia chamar a Luz aqui na sala, né? De boa? Um por um? De boa, certo. Vamos lá ver? Vamos lá. Reunião, sala. Os caras vão acordar até 3h30 da manhã, velho. Lembrando que hoje, galera... 3h30 da manhã. Rapaziada. Pai. Espera todo mundo na sala aí, rapaziada. Reunião, pai. Todo mundo na sala, velho. Reunião. Todo mundo na sala, velho. Vasco? Tudo mundo na sala, velho. Reunião, cavalo. Que roda? 3h30 da manhã. Todo mundo na sala, velho. 3h30 da manhã, pai. Reunião. O que? 3h30 da manhã. Escola. Quem tá dormindo em cima? Pessoal, é uma parada séria, pessoal. Não é brincadeira. É móvel. Chega aí, Matheus. Se não for nada sério, que o meu irmão rir, vai ser o vício. Agora que ele tá acordando todo mundo. Não, eu tô... Não, 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 é sério. Fih, vocês não queriam me matar mesmo, mas é... É sério, é sério, é sério. Ô, vamo lá, galera. Vamo lá, Matheus. Pesado, pai. Vamo se ver por aqui, pessoal. Tá todo mundo aí reunido, pai? Você quer falar, cara? Ah, nossa, foi doido. Nem foder, né? Quer falar? Certo, conserta. Seguro aí, pai, vou ter que dar uma notícia ruim mesmo. É, na primeira vez. Cadê tá falando a gente aí, ó? O Matheus. Tá faltando gente. Matheus, eu que editou o último vídeo aí da moto. Pesado a motivação aí, velho. Ficou pesado ali, gente. Cadê a sua nossa? Seguinte, rapaziada. Três e meia da manhã. Eu não vim dar uma notícia muito boa pra vocês, né? Eu vim falar que... Não consigo nem falar. Quer falar, não, pai? Não, mano. Você deixar, Deus me livre, mano. Deixa eu ver com esse moleque aí. Seguinte, rapaziada. Eu lutei pra chegar onde eu tô hoje, né? Pra conquistar tudo que eu tenho hoje. Essa casa, né? E os vizinhos fizeram... Tão tentando expulsar a gente da casa, né? E eles deram um prazo de até domingo pra gente achar outro lugar, né? Pra mudar. E... Eu queria ver com vocês, se vocês topam a gente alugar uma casa aí, vocês morarem lá por um mês, até eu resolver com os vizinhos e tal. Eu tenho que ver deles, né? Se eles querem, né? Se quer que cada um volta pra casa. Começando aí pelos vizinhos, tá? O que você acha? O que é? A situação? É, os vizinhos gritando ali, a gente fala. Tem um negócio que é sério dele, o que aconteceu agora, né? Baixa o assinado pra retirar todo mundo da residência? É, baixa o assinado da rua, né? Pegaram os vizinhos e tudo, a velha... Baixa o assinado na quebrada não, pai. Entendeu? Não, tá na forma que vocês tem que fazer, mano. Vai que ser bom. Vai que ser bom. Vai que ser bom. Você quer balnear de caburiú, mano? É, mano, mano, volta o assinado, sério, velho, porque... É pesado, pô. As vizinhanças não estão acostumadas, né? Eu acho que tem muito a ver comigo as minhas motos, né? Pra baixo e pra cima aí. E o Nil, a galera aí, quatro horas da noite gritando, né? O botão também. Talvez o botão vai embora. Agora eu falei bom pra eu dormir, velho. Aconteceu o negócio. Tô lá com um cano, né? Tá. E eu queria ver com vocês aí, se vocês têm intenção de ficar um mês aí numa casa, até o ser de boa pra vocês. Cheguei até aqui pra Toguro. Então, quem dá a sugestão é o Toguro. Eu, Nil. Qual que é? Eu cheguei até aqui pra Toguro. E quem dá a sugestão e a opção de todo mundo aqui é o Toguro. Também, velho. Fui convidado pelo Toguro pra estar aqui. Então, Toguro fala aí. Você acha que quem fala isso? Mas a gente fica convidado por dia, assim. E o que você falar, a gente vai estar fazendo. Você acha que o cavalo, mesmo o cavalo ser um morador momentâneo aí, o que você tem falado? Vai, é a mesma coisa aí, também. Pra mim, tanto faz estar aqui em outro lugar aí. Estão com a galera aí. Exato. Estão funcionando, né? É, eu acho que a galera tem que se unir mesmo e... O que todo mundo chegaram, condições que foram bom pra todo mundo. Eu tô bem. Agora, é o seguinte. É, obrigado a gente sair não, que aqui é teu, né? Mas e que aqui é quebrada, sério? É que esconde ou então? É quebrada, eu não sei como é que é quebrada. Eu moro num lugar lá de peraí. Eu tava lá, gente. Não, não é baixo. Não adianta nem a gente discutir, igual tu falou. A gente ficou de cabeça abaixo, tava achando o celular. E a mulher ruim no ar. Você tem que ver que é muita gente, sério. Entendeu? Não, eu falo assim, é muita gente na casa. É muita gente, mas, né, a gente não fala ao mesmo tempo, né? É complicado. A gente foi ver esse negócio de zoar, esse barulho, né, também. Então, por isso que eu ia colaborar com ela. Com eles, que é o fã de amor. A gente precisa desse tempo aí, um mês pra realmente silenciar tudo. E depois vocês voltarem, né, se tiver oportunidade, ver que o silêncio permanece, né? E o que você achou? Como é que você é? Não, não é problema. Ah, eu acho assim, mano. Eu acho que... Já que tem um problema aí, eu acho que é mais que sim, mano. Tem que tirar a galera da casa, mano. Vamos chegar aí, pai. Seguinte, rapaziada. Realmente, trouxemos essa dúvida pra vocês, caso a Manubo acabou por um mês, mas... 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 Tem outra opção. Agora continua, né, Fátio? Você também tá envolvido nesse vídeo aí, né? Oh, é... Então... Acho que grava pra lá, Fátio, todo mundo junto aí. É... Você fala da... Da opção, né? Se eles querem, o que vocês acham melhor. É, não. Tipo assim, o que vocês acham melhor, mano? Se todo mundo concorda aí, tipo, de ficar um tempo fora, a gente tenta aí arrumar uma casa aí, né? Usar a influência do Tobur aí pra, entendeu? É... É como ver, né, velho? Alguém que tem uma casa aí e tal e... Resumindo, se você tem uma casa que receba dez pessoas, pode ser com piscina, né? Pode ser com piscina, melhor. Você que tem uma casa, você que trabalha aí com uma imobiliária e tem uma casa pra receber dez pessoas, pode ser em Arujá, pode ser em Carapicuíba, pode ser na região lá do Silvio Santos, lá com a família, com a família, com a família, com o e-mail que eu vou deixar aqui pra vocês, né? O WhatsApp também tá aqui nesse vídeo, que realmente a gente tá precisando de uma casa pra um mês, um mês. A Casa Maromba vai se mudar. Então, você que conhece alguém, que tem uma casa alugada, tem muita gente aí que vive de alugar de casa, casa pra clipe, né? E quer que a gente divulgue, fala, vou deixar a casa pra vocês, ou se você é rico mesmo e quer ter uma casa pra nós também, a gente aceita também. Mas, vamos dizer real agora, rapaz? Vamos dizer? Então fala real aí pra galera. Galera, é o seguinte, isso aqui é uma trollagem. Trollagem entre aspas, né? Trollagem entre aspas, tem um apingo de verdade. Tem um apingo de verdade, agora eu queria saber de vocês, ó galera. A gente tá trazendo, eu e o Aquila, né? Comprou uma passagem hoje, né? Togurão, passou o black lá, pai? Passei, mano. Passou o black do Toguro lá. Deu pra parcelar? Não, a vista mesmo. Fazer uma vista, passagem cara, né? Tudo aí das nossas conquistas, nosso bolso. Não estamos com a ajuda de nenhuma empresa, mas estamos trazendo uma... É celebridade? Uma celebridade do mundo fitness com visibilidade internacional. Com visibilidade internacional, que motiva e motivou muitas pessoas. E a gente tá trazendo... Mentira! Pra cá. Ou pra Casa Maromba, ou alugamos um apartamento pra ele. Porque ele quer o sossego dele e tal. E eu dei ideia. Por que a gente não aluga uma casa e transfere os meninos lá por um mês? Ou a gente aluga uma casa e deixa ele lá um mês? O que vocês acham? Essa é mais ou menos a ideia, né? Que é a opinião dele? Sim, sim. A realidade é essa, galera. O que vocês acham? Alugar uma casa e vocês passarem uma temporada lá. Tudo diferente. Mudar sua vida completamente. Acho que é uma oportunidade pra ele, né? É uma oportunidade fantástica. Imagina com a casa aí, nós alugar. A oportunidade pode virar homem. Outros ambientes. A gente vai ter que descolar outra academia. Aí vai ser tudo novo. Sim. Outro, outra, outra. Pessoal, a prioridade é a piscininha pra nós tomar um boizinho. Os meninos precisam ir no bronze, fazer o bronzeamento vai parar, entendeu? Imagina. Só precisa poder levar as menininhas, entendeu? Pra apanhar a piscina, entendeu? Tem isso tudo. E aí, rapaziada? Pode ser até duas casas, né? Dá um jeito aí. O que vocês acham? Fala aí a opinião de cada um agora aí. A ideia é boa, véi. Um prazo não. Piscina? Se tiver piscina, melhor ainda. Tamo junto. Só chamar. Queria te dar um jeito. Olha a história de tua mãe. Não sei. O que foi? Duas perguntas. Outra. Posso levar a mulher aí? As meninas vai te liberar, não é? Vai tá liberada. A casa é nossa. A menina? A menina agora, né? É. O que você acha que vai mudar tudo que tá aí? E a galera fica um mês fora? Se tivesse uma casa, se tivesse uma casa, zona top, com uma piscinazinha, quintalzinha, eu ia ser massa. Eu posso ser o cara chato da opinião? Pode, eu vou dar errado. Não, é da hora e tal. Tipo, eu acho que tudo é experiência nova, mas eu acho que independente disso, tem que ir com um pensamento novo. Porque às vezes tem coisas assim que a gente aprende e não muda, tá ligado? Tem que mudar, tem coisas que tem que mudar pra poder evoluir sempre. Eu penso dessa forma. Mas é uma experiência nova, acho que tal. Sim, principalmente, Toguro, só querendo fazer a ressalva ali do Matheus, mas é a questão da organização também, rapaziada. Tem que chegar aí na nova casa aí. Bora, bora pra frente. Já estão reclamando com o Toguro aí por causa da bagunça. Não adianta ir pra outro lugar e continuar na mesma bagunça. Então, tem que se organizar melhor. Essa é a parada da reclamação agora. É, uma vizinha minha veio... Ela não veio falar da educada comigo, veio gritando no meio da rua. É, esse foi verdade. Mauro, tchau lá, é pra lá, mas nós? Não sei lá, acho que não, hein? Não, vocês aqui mesmo. Como é, meu Deus do céu, otário? Eles sentaram bem, eles, né? Resumindo o vídeo. Trollagem. Teve a opinião dos meninos. Vamos trazer alguém de fora. É um gringo, né? Não vou falar o idioma que ele fala, senão o idioma vai dar na vida. Ah, não, já tá. Tá bom. Tá confirmado. Pagamos a passagem. Primeiro ponto. Alguém tem alguma casa que receba a galera? A casa de aluguel. Aqui perto na região São Paulo, né? Pra gente transferir a molecada toda pra lá. Vai ter evento fitness aí nessa semana do dia 20 ao dia 16. Então a galera toda vai estar aí na região. Preferência na leste. Mas não vai ter casa com esse tempo. Lá, Suzano, Poá, manda e-mail pra gente. Fala tudo, eu trabalho com locação de imóvel e tal. Precisamos apenas de um mês, velho. Senão a gente vai ter que desenrolar o Airbnb ou algum patrocinador. Vamos entrar em contato aí com a Growth. Vamos ver se alguém ajuda aí, né? Se você é um empresário e quer ajudar a gente, né? O que se a gente abrir essa vaquinha, pai? Pra pagar essa casa? Ó. Boa. Dá pra fazer isso agora. Ah, que uma boa ideia, mano. Boa. Rapaziada, lembrando que essa vaquinha aí pode ser pra... Não só pra casa, pai. Ajudar a gente também em outras coisas nos projetos, né? O que você acha, rapaziada? Não sei. Deixa a opinião de vocês. Por que que essa pessoa tem que ficar sozinha, né? Porque ela... Realmente a gente insistiu pra ela e ela tem que ficar tranquila, porque ela vai competir, né? Então, cara, a gente vai dar letra de quem é, né, pai? Ah, não pode, não. Não pode? Então deixa aí nos comentários, galera. Casa Maromba não acabou. É uma nova fase. Precisamos de uma casa, uma mansão. Então você que tem... É, tem uma moeda. Vê se você dá ideia. Vocês aprovam uma vaquinha. Nós já lançamos uma vaquinha no próximo vídeo, né? Já dá pra lançar uma vaquinha. Aí a gente grava um conteúdo da vaquinha, se a gente conseguir aí, sei lá... 10 mil reais é muito ou pouco? Muito. Mas a gente consegue, se vamos lá? A gente consegue. Eu consigo. A gente tem que... A gente tá no nosso poder. 10 mil reais paga uma mansão aí em Urbini, Bicopsina. E a gente traz quantas pessoas pra ficar com a gente? Um mês. Duas? Porque vai ter passagem, a porra toda. Se for aqui de São Paulo, também é mais fácil. Mais fácil, maravilhoso. Pensa, vamos pensar, galera. Vamos pensar. Se a vaquinha dá bom, a gente consegue trazer até vocês pra ficar com a gente. Olha a ideia. A gente vai pegar um negócio de 10 mil, depois a gente vai pegar um padrão top, né? Se chegar no valor. 10 mil é quanto? Cada pessoa dá 10 real. Olha só, olha aí. Eu tomo o mundo em Prata-feira, pá. É. Pode colar na feira com a gente. Receber camisetinha exclusiva, Casa Maron, banhão alta. Bones, vinhos, Deus. Então, tu vai sair daqui. Então, não sei. Dessa vaquinha, a gente não tem intenção de ficar um real. A intenção é realmente pagar esse gasto aí. E muita gente julga o conteúdo, mas possivelmente um dia eu posso trombar você e trazer vocês. Então, Beto, edita esse vídeo que 11 horas tem vídeo hoje, rapaziada, ó. Quarta-feira, dia 2. Você só acorda uma hora da tarde, pá. Ah, mas quando é meio dia. Você é um editor, agora. Você é um editor, pá. Tem que trabalhar e botar pra ferrar. Tamo junto, tem algo pra falar, pá? Não, é só isso mesmo, cara. Eu acho assim, galera, o que a gente tá fazendo aí, entendeu? É pro bem de todos e eu acredito que vocês que acompanham aí, acompanham os sonhos da molecada aí, todo mundo aqui, o alemão é atleta, né? Os gaúchos aí, o Fabrizio também tá tentando aí no projeto. Então, assim, não pense que esse dinheiro aí, qualquer suporte que vocês puderem dar pra gente aí é mais pra fortalecer o sonho da galera aí. E tem duas opções. Ou eles vão pra uma casa-mansão, ou a gente pega um apartamento pra eles só. É, é. Mas eu acho que a molecada merece a mansão, hein, pai? E filhinha? Só a pessoa ser sorteada pra tá lá com a gente, cara. Uma, duas, então. Mas depende da vaquinha. Sim, depende da casa também. Mas vamos fazer... Coloca três pessoas, Tô. Manda três. Mas como que é que o cara vai, paga? Ah, o cara já paga na hora lá o cartão de crédito, pode ser em boleto, pode ser débito. Já cai na hora? Já cai na... Acho que tem um período. Mas é que é rápido, 24 horas, há pouco tempo. Então deixa nos comentários aí, rapaziada. Deixa aí o que vocês acham, opinião de vocês. Se alguma empresa quiser chegar... Mas vamos ser sinceros. Quem aí junto comigo, na hora que levantou, já deu mais nada que era trollagem. Não, mas trollagem não foi, pai. Não foi trollagem, filho. Não, foi na verdade um jogo de palavras. É... Porque a vaquinha, às vezes, a galera tem preconceito, né? É... Eu, às vezes, eu fico com preconceito, pô, o cara tá fazendo vaquinha pra ali. Mas, é... E aí, pai, qual é? Não, é... Eu acho que sim. A vaquinha é mais vocês pensarem que a gente tá dando suporte pro sonho da galera. E outra, essas pessoas que podem vir pra casa, podem ser futuramente pessoas que vão tá fixo aqui, entendeu? Então, eu acho... É... O cara vem do nada, a galera provou. Depois, os caras não querem ser futuros da quebrada, mano. Olha o que eu achei aqui, mano. Mas esses fogos aqui, pai, eu ia jogar no quarto dos meninos. Só que... O cara tá alombrando a orelha da quebrada. Você ia jogar dentro do quarto do maluco? Não deixaram, pai. Eu ia jogar fogos. Eu ia jogar aquele dia pra me acordar, mano. Galera... E outra coisa também. É... Comenta aqui embaixo o nome de pessoas que vocês acham que podem vir também, entendeu? O Google, nós vamos nos grupos aí de musculação, se é pra falar nosso nome, que falem... Mano. Tamo junto, fellas. Deixa eu ver, Beto. Vai ter que trabalhar, Beto. Felizinho.